Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou a Eri e hoje eu tô aqui pra falar sobre o co-wash da linha Somais Cachos da Inhesa Então se você quiser saber, é só continuar assistindo Então pessoal, o co-wash é um condicionador limpante que vai fazer uma lavagem suave dos fios Sem retirar a oleosidade natural Isso vai evitar um pouco o ressecamento e também o frizz Dois pontos super importantes pra quem é crespo e pra quem é cacheado A embalagem ex indica que a aplicação desse produto começa pelo couro cabeludo Mas pra isso seu cabelo precisa ser molhado, como em qualquer outro co-wash Ele é bem consistente, mas nada assim que uma diluição de leve não resolvesse As primeiras vezes eu usei ele puro e foi um pouquinho difícil de espalhar Porque ele é muito, muito, muito pesado Mas é aquilo, como ele é bem pesado você consegue diluir e usar menos produto pra fazer a aplicação Então pra mim isso foi um ponto super positivo É claro que como todo co-wash, a gente precisa de um tempo a mais pra fazer todas aquelas massagens No couro cabeludo e fazer de fato uma lavagem assim bem eficiente Se você chegou agora aqui no canal, nós já temos um vídeo sobre co-wash Explicando basicamente como eu faço Então dá uma passadinha aí no link que vai estar na descrição desse vídeo O que mais me surpreendeu nesse produto foi que eu consegui tirar uma equitação com ele Eu lavei meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês aí em vídeo na segunda-feira Hoje é sexta-feira e vocês podem perceber como tá o meu cabelo ainda Nem tá pesado, nem nada Mas lembrando pra vocês que eu não uso nenhum produto, não estou usando na verdade nesse momento Nenhum produto que não seja liberado pelo menos pra low Vou dar uma girada aqui Hoje é sexta-feira, eu lavei ele na segunda, vocês podem perceber que ele não tá nem um pouco pesado E cara, tirar uma equitação, tipo foi muito, muito, sério, foi muito rápido Eu nunca gostei de tirar uma equitação só com condicionador Eu sempre recorri ao shampoo, inclusive a shampoos com sulfato pra retirar uma equitação E esse produto foi o único que eu consegui retirar uma equitação toda Com o mesmo tempo que eu faço com o shampoo Então esse é um ponto, sinceramente, um dos pontos altos, assim, mais altos desse produto Sem comparação E no pessoal, é claro que esse produto limpa E que inclusive ele tira a uma equitação do cabelo No entanto, pra você usar, você precisa estar seguindo pelo menos o low pool Senão ele não vai limpar o seu cabelo Como ele não tem sulfato, ele é livre de parabéns dos sulfatos e petrolatos Então ele não vai limpar alguns componentes como parafina líquida, óleo mineral, blá 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 Então eu acho que vocês já perceberam que esse produto substitui muito bem o shampoo E se você segue o low pool, você deve perceber que na composição tem cocomido propilite Mas se você quiser saber mais coisas sobre a composição, vai ter uma resenha completa lá no blog E vocês podem conferir tudinho, tudo que tem nele Assim como a água termal que nós já resenhamos aqui no canal Vou deixar também o link aí na descrição pra vocês Esse produto contém óleo de semente de algodão e lipoprotein Que é um composto exclusivo da Ienza Que reduz o frizz e as pontas duplas Esse produto é indicado pra todos os tipos de cachorro Ou seja, tipo 2, tipo 3 e tipo 4 Mas se você tem cabelo liso e for usar esse produto, eu não acredito que ele vai pesar muita coisa não Porque se você for usar, me fala aqui nos comentários Que eu também quero passar esse feedback pra outras pessoas que tem cabelo liso que me assistem aqui no canal Essa embalagem contém 365ml E quando vocês forem usar, vocês vão perceber que rende bastante Porque esse produto ele é muito, 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 muito consistente Você for tirar agora aqui pra você, vai demorar meio século Aqui, ele é super consistente, ele vai voltar ó É, voltando ao assunto Apesar desse produto ser livre de sulfatos, petrolatos e parabenos Ele tem uma consistência muito boa E o cheiro dele também é muito bom E fica bastante tempo no cabelo Eu sei que algumas pessoas aqui do canal se interessam por esse assunto E esse produto não foi testado em animais E também redes sociais vão estar aparecendo aí na tela pra vocês E não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha aqui embaixo pra mim E também não esqueça de me dizer Qual é o produto que você faz o co-wash no seu cabelo Se você tem alguma dica aí muito legal de co-wash Coloca aqui embaixo que eu também quero saber O que vocês estão usando por aí Qual é o condicionador que vocês gostam de usar Me escreve aqui embaixo nos comentários que eu tô esperando, viu? Muito obrigada Tchau!